TEN TEN Temari Prepare-se Vamos lá, manda essa garota de volta pra aldeia dela numa maca, TEN TEN O que tá acontecendo? Como você pode errar? É incrível! Isso é impossível Muito bem, relaxa Não deixe ela vencer Um, dois, três Muito bem, tente segurar isso! Bom, eu tinha planejado guardar isso pras finais e não desperdiçar nas preliminares Mas é agora ou nunca Dragões gêmeos ascendentes Jutsu face de invecloz Jutsu face de invecloz Não foi uma boa luta Bem monótona A vencedora da quinta luta, Temari Não, Lee! Lee! Buracão da folha! Ah! Você ganhou porque perde seu tempo com esse cara patético e ridículo mentor dele O quê? Ele ainda nem lutou Ele ainda nem lutou Eu tomaria cuidado se fosse você Acho que sou eu Prontos? Comece! É tudo o que eu tenho Não vai tentar aquela estupidez das sombras, vai? Cala a boca! O quê? Onde? Ah, não! Tarde demais! O quê? Esse quiso manda uma peculiar vibração sonora que viaja através do ouvido exterior e interior Você não pode mexer seus braços e pernas E ainda que pudesse não saberia em qual de nós jogar sua sombra Parece que o meu estúpido jutsu da sombra funcionou A sombra se espalhando à minha volta e eu não a vi chegando Se lançar o sashuriken em mim, atacará a si mesmo Grande coisa, vou fazer também Isso é o que eu chamo de usar a cabeça O vencedor da sexta luta, Shikamaru Nara Você venceu, Shikamaru! É isso aí! É a minha vez de brilhar!